Olá, meu nome é Eveline Carvalho e eu vim aqui explicar para vocês como vai funcionar a nossa mentoria de cura multidimensional. Então, nós vamos conversar sobre o que é essa mentoria, quais são os encontros, quantos encontros são no total, como vai funcionar. Mas a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é para quem serve essa mentoria, Eveline. Se você é aquela pessoa que está procrastinando na sua vida, sempre em busca daquilo que realmente faz sentido para você, mas você está patinando. Você não consegue objetivar aquilo que você quer, você começa uma coisa e para, você acha que você não está vivendo o propósito da sua vida, porque afinal de contas, pode ser que você nem saiba qual é o propósito da sua vida. Você pode estar passando também por alguma dificuldade no corpo físico, alguma descompensação ou alguma doença já instaurada e vale lembrar, que eu sempre digo para os nossos alunos e para os nossos pacientes, quando uma doença chegar ao seu corpo físico, ela já percorreu um longo caminho, porque a gente tem vários corpos onde se manifesta, uma doença pode se manifestar. Então, ela pode estar no seu corpo mental, emocional, energético e espiritual. Ela vai minando esses corpos até que, enfim, ela chega à manifestação do corpo físico. Ou seja, para que a gente possa auxiliar você na cura daquilo que o seu corpo físico pode estar manifestando, a gente tem que olhar para a causa. A gente tem que olhar do porquê e do para quê. Para que serve esse convite? Só que tem uma diferença de você olhar para isso sozinha ou você olhar como uma mentora, alguém que tem experiência. Eu, ao longo desses 20 anos, acompanhando pacientes no consultório presencial e online, tenho visto de perto muitas dores, dores da alma humana, dores do coração, dores do corpo físico. E eu compreendo que há diferentes níveis de sofrimento e, às vezes, a gente olha e não vê a luz no final do turno. Mas essa luz existe. Eu tenho certeza que existe. Eu quero que você tenha certeza também, porque nós somos feitos de luz. Só que, às vezes, a gente se esquece do potencial de cura e de transformação que já reside dentro da gente. Eu passei, no passado, por um grande convite, que eu agradeço muito por ter vindo, porque, apesar de ter levado num susto, um baque, por ter passado ali por um AVC isquêmico e por um tumor cerebral, aquilo transformou a minha vida, porque eu aceitei como verdadeiro convite e um convite de grandes transformações. E, ao longo de todos esses anos, eu venho olhando para a saúde na sua integralidade. Eu tenho olhado para o ser humano na sua integralidade. Eu tenho buscado quais são os caminhos que a gente pode percorrer em busca dessa cura integral. Quem somos nós, em essência? Porque eu percebo que, a partir do momento em que a gente resgata a autenticidade, a gente resgata o verdadeiro sentido na nossa natureza, quando a gente se lembra e passa a vivenciar do que a gente é feito, do que a gente está aqui, qual é o nosso propósito. Quando a gente está pleno de nós mesmos, aí sim, aí você se torna capitão do seu próprio navio, aí você pega as rédeas da sua vida nas suas mãos, lembra do potencial de cura e transformação que tem no seu coração e que você pode deixar florar em todas as áreas da sua vida. Então, você se torna plena de si mesma. Você volta para o centro da sua própria vida. E neste momento, quando você está, sim, plena de si mesma, tudo lhe é possível, porque você resgata a fé. A fé é a certeza, é a certeza de que as coisas vão dar certo. Quando você sabe que você é Deus, que você é divina, que você tem essa consciência plena dentro de você, portas de verdadeiros castelos espirituais, eles são abertos. E eu quero abrir essas portas ao seu lado. Então, este é um convite. Quando a gente fala de uma mentoria de cura multidimensional, esse nome, ele veio para a gente através da nossa equipe espiritual por causa disso mesmo. Por que ela é multidimensional? Porque a gente vai olhar para todas as suas dimensões. Nós vamos trabalhar aí as principais áreas da sua vida. Então, essa mentoria é para todo mundo. É para todo mundo que busca mais. Que busca preservar, resgatar o sentido da vida. A natureza, a sua própria natureza divina. Você quer olhar para a sua saúde? Nós vamos olhar. Nós vamos olhar para a sua saúde integral, como eu disse, em todas as dimensões. Física, mental, espiritual, energética, emocional. Você quer olhar para a sua prosperidade? Nós vamos olhar. Por que a prosperidade não está na sua vida de uma maneira plena? Porque quando eu falo da prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro na sua conta bancária, não. Eu estou falando de você se sentir próspera. De você sentir que você vive num relacionamento próspero. Que você é uma pessoa feliz, estando onde você está. Que você aprendeu a ouvir a música que toca o seu próprio coração. Essa é a verdadeira prosperidade. Ela toca todas as áreas. Então, a gente vai olhar também. A gente vai olhar para a sua proteção energética e espiritual. Porque quando a gente está aí muito aberto, né? Vamos dizer assim, muito poroso. Nesses poros entra e sai qualquer coisa. Às vezes, a gente fica drenado, sugado energeticamente. Então, nós vamos olhar para isso também. A gente vai aprender a se fechar. A gente vai aprender a se cuidar. E a gente, se você já estiver drenado, se você sofrer alguma espécie de vampirismo energético e espiritual. Seja de forma consciente ou inconsciente. Nós também vamos olhar para isso. Vamos olhar também para os seus relacionamentos. Tanto os relacionamentos amorosos, quanto os demais relacionamentos. No seu trabalho, na sua família, nas suas amizades. E vamos olhar para o seu sistema. Vamos olhar para a sua família. Isso é tão importante. E, às vezes, esse olhar profundo do seu sistema, da sua família, já vai ressignificar outras áreas da sua vida, como a prosperidade, que a gente acabou de falar. Bom, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos reunir em sete encontros terapêuticos. Eveline, quando serão esses encontros? Olha, essa mentoria, a ideia dessa mentoria, é que a gente caminhe juntos durante um ano. E nesse um ano, a gente vai sentir qual vai ser o intervalo desses encontros. Desses sete encontros, três deles vão ser destinados para que a gente faça a mesa radiônica quântica de luz. Que é uma mesa que nós canalizamos. E ali, nós disponibilizamos o quê? Um arsenal de ferramentas que a gente pode atuar sobre crenças limitantes, a cura da sua criança ferida, dores emocionais, traumas, que você pode ter desde a infância ou antes dela, né? Ali na vida interuterina, a gente consegue sim chegar a isso, através da mesa, ou muito guiados, né? Por todo o nosso arsenal aí de guias espirituais, porque eu nunca trabalho sozinho. A gente tem uma equipe maravilhosa e também tem uma mediunidade muito aberta. Então, além da gente ter ali a radiestesia radiônica nos auxiliando, a gente tem sim uma mediunidade que pode olhar para você de um viés mais profundo ainda. Por isso, sempre lembrando, é esse nome multidimensional. São muitas as dimensões que a gente vai acessar. Então, a gente vai fazer essas três mesas radiônicas. A mesa radiônica quântica de luz, nossa mesa, ela está ancorada para ficar três meses no seu campo. Então, durante esses três meses, você vai ter muito insight. Você vai ter muita conexão com tudo aquilo que a gente vai trabalhar na mesa, tá? A gente vai trabalhar o quê? Aquilo que o seu campo for mostrando para a gente, tá? Além dessas três mesas, a gente vai disponibilizar para vocês todo o arsenal de terapias às quais eu disponho. Então, a gente vai trabalhar com radiestesia, com radiônica, com a reprogramação quântica celular, com a desprogramação neurobiológica, com a constelação sistêmica familiar e com as curas vibracionais. Então, a depender sempre do caso do mentorado, a gente vai... vamos sentir no campo o que precisa ser feito e vamos atuar de uma maneira muito sensível, muito acolhedora, que é sempre a temática do nosso trabalho, certo? Essa mentoria... Aí você me pergunta, e qual é o valor de investimento dessa mentoria? Olha, qual é o valor de investimento para a sua saúde plena, para a sua prosperidade plena, né? Qual é o valor que você dispenderia para investir, para transformar a sua vida? Porque a ideia é essa, é ressignificar a sua vida no total, é transformar a sua vida, é lembrar você quem é você, é resgatar o seu amor próprio, a sua autoestima, o seu sagrado feminino. E, puxa vida, a gente tem vivido um mundo, a gente fala em feminismo, mas o feminismo está um pouquinho perdido, não é? Porque, às vezes, a mulher, ela quer resgatar o feminino dela, mas ela se perde e acaba fazendo o quê? Entrando no lado masculino, não é? Toma o masculino nas suas mãos e ela já não sabe mais, qual é a medida, qual é o equilíbrio, né? A medicina chinesa, eu tenho pós, também em medicina chinesa, a gente fala do yin e yang, né? Do equilíbrio entre as polaridades, o equilíbrio na vida, isso é até importante. Mas quando a gente vem para esse campo de quem somos nós, como é que eu estou vibrando? Como é que o meu coração está se sentindo? A gente encontra, assim, esse equilíbrio, né? Mas, mais uma vez, eu lembro, é tão importante a gente fazer isso com uma pessoa que já tenha uma visão de fora e uma visão amadurecida, cuja consciência, cujo nível de consciência esteja expandido, a ponto de ter um olhar significativo, maduro e profundo sobre aquilo que você está passando. Esse é o meu propósito e a minha proposta para você. Então, essa amadoria, ela podia ter um valor de mercado de 20 mil reais? Poderia. No entanto, a gente está oferecendo para você sete encontros no valor de investimento de 6.200 reais. Ou seja, é um valor muito simbólico, diante do tamanho da transformação que a gente está propondo para você. E esse valor, ele pode ser parcelado em 12 vezes. Gente, vai ficar 516 reais por mês. É pouco mais do que uma academia. Eu faço academia e eu sei que é pouco mais do que a mensalidade de uma academia. Então, assim, é muito significativo e é muito transformador. É uma oportunidade realmente muito interessante na sua vida. E a gente vai disponibilizar para vocês, eu estou com uma listinha aqui dos bônus. Porque a gente, eu estava pensando com a nossa equipe, quais são os bônus indispensáveis para que essa transformação se torne ainda mais efetiva, se torne mais profunda. Aí eu percebi que é muito importante limpar a casa dos meus mentorados. Por quê? Porque às vezes a gente alinha os seus chakras, expande a sua consciência, ressignifica a sua vida, trabalha as suas dores emocionais, mas aí na sua casa você está numa casa adoecida. Numa casa que está drenando a sua energia, que está te trazendo para um espaço de confusão mental, de desequilíbrio energético. Então, eu vou oferecer para vocês três placas radiônicas com o cone. Por quê? Porque o cone 2, ele faz um trabalho de muita transmutação energética. Então, é uma limpeza muito profunda. Então, serão três placas radiônicas com o cone. O que mais? Este coração de orgonite, que é o coração, opa, a cura das feridas emocionais, é um coração lindíssimo. Aqui a gente tem também o símbolo, tá? Da reprogramação quântica celular 1 e 2. Então, você vai ter uma orgonite, uma peça de alta frequência operacional, para trabalhar justamente nessa ideia da nutrição, tá? Para que você mantenha essa nutrição. Vai ganhar também. Então, as três placas, o coração de orgonite, o congresso constelar, porque vai trazer uma visão muito profunda sobre a constelação sistêmica e sobre os possíveis emaranhamentos sistêmicos que você pode ter aí na sua família. E acredite, gente, todos nós temos. É menor ou maior grau, mas nós temos. E esse congresso, por si só, ele é um olhar muito profundo para todo esse campo. Mas a gente também vai trabalhar, sim, a constelação nessa mentoria, tá? E vai ganhar quatro CDs de meditação, onde a gente tem aí meditações muito profundas, são meditações guiadas na voz do Alessio Lima, para que você tenha aí convites para olhar para você mesmo e ser guiado para olhar para os seus chakras, para olhar para o seu nível de consciência, para olhar para o seu coração, para as suas feridas. E meditação guiada é maravilhoso, porque mesmo que você tenha dificuldade em fazer meditação, se você está ali numa meditação guiada, você tem alguém te auxiliando. Mesmo que você tenha... Ah, Evelyn, não consigo meditar há muito tempo. Calma, com uma meditação guiada, mesmo que você tenha aí a sua mente, né? Comece aí com pensamentos ruminantes, você volta para a voz do locutor. Então, é maravilhoso. Os bônus totalizam o valor de R$ 2.245, mas vai sair de graça para você. Certo? Então, vamos lá. Essa mentoria, então, é uma mentoria de cura multidimensional. Nós vamos olhar para todas as suas dimensões. Nós vamos olhar para o seu ser, para a sua saúde física, emocional, energética, espiritual. Nós vamos, sim, reprogramar o seu corpo físico. Nós vamos ressignificar as suas feridas emocionais, traumas que você pode ter adquirido nessa ou em outras vidas. E quando eu falo em outras vidas, você não precisa acreditar em reencarnação. Uma vida que você teve no passado, numa outra da existência, vamos dizer assim, com experiências muito diferentes da que você vive outra, já é outra vida. Então, nós vamos olhar, sim, para essas outras vidas que você teve, para essas outras experiências, para que a gente tenha, sob o viés de um olhar maduro, olhar para tudo isso, tirar as experiências como grandes professores, aprendizes numa sala de aula, e a partir deste arsenal, a gente ressignificar a sua vida para novos convites, para convites mais profundos, para convites trabalhando a sua plenitude, o seu feminino sagrado. E se você for homem, você também tem o feminino sagrado. Porque eu tenho o masculino sagrado que precisa ser visto e honrado. E os homens também têm uma parte feminina sagrada que precisa ser visto e honrado. E quando a gente ignora esse equilíbrio, pronto, o yin e yang novamente caem em desequilíbrio. Aí a gente vê homens brutos com masculino tóxico. E a gente vê mulheres que se perderam na sua própria feminilidade. Então, esse equilíbrio, gente, ele é muito importante. Então, nós vamos olhar para isso também. O seu amor próprio, seja você quem for, independente da sua religião, da sua opção sexual, do seu sexo, do seu nível de consciência, do seu nível de escolaridade, é muito importante. O amor próprio é a chave para tanta coisa na vida. Quando você se ama profundamente, quando você se coloca em primeiro lugar, e a gente aprendeu, muitas vezes, que se colocar em primeiro lugar é egoísmo, é errado, é egocentrismo. Então, nós vamos reprogramar, ressignificar isso e te colocar, sim, no palco da sua própria vida. Devolver em você o seu brilho pessoal. Se você quer fazer uma transição de carreira, isso é fundamental. Se você quer sair do relacionamento tóxico, você vive, isso é fundamental. Se você quer atrair um relacionamento diferente para a sua vida, sob outro viés, com outros níveis de consciência nesse relacionamento, isso é indispensável. Se você quer desenvolver a prosperidade na sua vida, também é indispensável. Para que você esteja, sim, diante de você mesma, olhando para a pessoa mais importante da sua vida e empoderando-se de si mesma. Seja você homem ou mulher, seja você quem for. Então, esse é um convite profundo para olhar para todos os aspectos da sua vida, para todas as áreas. Eu quero caminhar ao seu lado. Eu estou muito feliz, estou muito feliz em lançar essa mentoria, porque, realmente, a gente ter um acompanhamento de um ano, um acompanhamento profundo, íntimo, eu tenho certeza que vai ser transformador. Essa é uma grande chance. Então, agarra essa chance. Os bônus estão incríveis. Eu pensei com muito carinho para que você tenha verdadeiros presentes à sua casa. E um presente físico também faz uma diferença grande, sabe? É como você receber um abraço em forma de coração, né? Com símbolos aí de geometria sagrada que foram canalizados para trabalhar todos os aspectos da sua vida. Você sabe que as pessoas, às vezes, têm problemas físicos e deixam os orgonites. A gente tem vários relatos. Só de dormir com o orgonite, passar horas com o orgonite colado ali no seu corpo, tem transformado a vida das pessoas. Eu, quando tenho uma dor no meu corpo físico, eu coloco o orgonite, dormo nas costas. Tem uma cólica, dorme ali na barriga. E tem resultados lindíssimos. Então, assim, a gente está olhando para todos os aspectos e minando vocês de tudo que é melhor. De tudo que a gente tem de melhor. E a gente tem... Eu estudo todos os dias, né? Eu estou agora acabando, estou finalizando mais uma pós-graduação em Constelação Sistêmica por Orientação Espiritual. Canalizando mais ferramentas ainda. Então, a gente está sempre em constante aprendizado porque esse é o nosso propósito. Nosso propósito é servir. E esse daqui é justamente um convite onde eu quero servir para ser uma ferramenta de transformação na sua vida. Então, vamos lá. Seja muito bem-vinda à Mentoria de Cura Multidimensional. Eu espero vocês. E mais abaixo, você vai ver tudo detalhado, tudo por escrito. Se você esquecer algum bônus, está tudo aqui para você. Será um prazer caminhar ao seu lado. Então, vamos lá.